Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Tudo bom? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque aqui vai bem. Hoje eu quero gravar um vídeo de Spa e Bem. Faz tanto tempo que eu não faço, gente. Nem sei se eu vou saber fazer, mas vou... Vamos lá, né? Quero começar agora, né? Nós estamos na parte da noite e eu vou terminar amanhã, né? Mas vai passar tudo certinho aí no vídeo pra vocês. E eu quero reformar esse cabelo, gente. Não sei se vocês já repararam. Ele tá bem, assim, crescido, né? Eu preciso reformar essa parte aqui pra deixar, assim, bem bonito. Quero fazer as unhas. Quero fazer minhas unhas, meu Deus. Colocar unhas postiça. Porque minhas unhas são pequenas, né? Então vai ter unha grande também. Rosto. Quero passar... Quero passar alguma coisa aqui no meu rosto. Deixar mais bonito. E eu quero que vocês me acampanhem aí, né? Eu quero começar primeiro, gente. Eu deixei meu cabelo assim pra frente. Por quê? Porque eu já separei, ó. Vai ser esta parte que eu quero reformar do meu cabelo, viu? Mas antes, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Então, ripa esse vídeo, gente. Isso aí, ripa o vídeo aí. E bora lá pro vídeo. Então, eu deixei meu cabelo separado. Porque vai ser esses daqui que estão aqui que eu vou reformar. Que é o principal, né, gente? Que é o da frente aqui. Então eu vou reformar isso daqui. Deixei o daqui de trás, ó. Amarradinho. Quero tirar esse cabelo aqui e refazer novamente pra deixar assim bem bonito, né? Só reformando a parte da frente. Porque por enquanto eu não vou tirar ele. Mas eu vou tirar daqui um tempo. Tô aqui, ó. Só de love, gente. Só de love. Olha que lindas. Eu gosto dessa roseira aqui. Porque ela é assim, ó. Quando ela sai, ela sai de monte, gente. Ela sai assim, ó. Ela só vai sair no botão. Ela floresce todinha, sabe? E ela tá com muito botão. Tá ali. Só de love, né? Não tô molhando as plantas porque tá em chuva, né? Mas eu fico de olho aí nelas. Só no love. Bora lá começar esse vídeo. Bom, gente. Tentei fazer a reforma aqui do meu cabelo, né? Não sei se dá pra perceber muito. Mas aí eu tirei a trança. Coloquei novamente pra apertar. Porque já tava bem crescido, né? Acho que tinha dois dedos já, quase. Mas aí eu apertei, ó. Aí ficou um pouquinho melhor. A reforma, então, do cabelo na frente eu já fiz. Coloquei aqui uma bacia com água quente. Peguei o meu alicate. E também vou colocar um pouco de água quente aqui, ó. Dentro de sua bacia. Tadinha da bacia. Tá tão assim, ó. Aí eu vou colocar as minhas mãozinhas aqui, né? Pra amolecer a cutícula. Então meus pezinhos vão ficar aqui dentro da bacia. E minha mãozinha aqui. Aí eu vou começar. Vou fazer as minhas unhas. Ai, vou ter unhas novas. Minhas unhas tão pequenininhas. Mas depois, no final desse vídeo, elas vão ficar grandes. Minhas unhas. 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 Amém. Outro dia por aqui, já é outro dia e agora eu vou cuidar dessa minha pele né, eu tô aqui gente, eu com essa argila, ela é uma argila em pó, essa aqui ó, vermelha, ontem eu fiz a minha unha, na verdade eu só tirei a cutícula né, da unha e do pé. Mas confesso pra vocês assim, que eu não sei muito, muito não, mas dá pra dar uma disfarçada, eu vou colocar duas colheres, porque ela vem em pó, duas colheres, aí pra água tem que ser o dobro, quatro colheres de água. Uma, duas, três, quatro. Gente ó, bem pastoso ó, difícil de cair. Agora eu vou passar nesse rostinho aqui, vou passar assim, vou passar com a mão mesmo, porque eu tô sem espátula. Então vou passar assim ó. Ah, deixa eu colocar o meu negócio logo. Olha o que eu tenho aqui. Só pra mim não passar no cabelo. Um pouquinho. Prontinho. Gente, mas é gelado isso aqui viu. Olha, olha que a água foi natural. Passando o rosto é gelado hein. Tempo. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos ver se vai durar, né? Essa cola Eu vou Passar base no meu rosto Tem esse rosto aqui Esse Essa base aqui, gente Que é da Melu Essa base aqui É um achado Bem achado, sabe? Ela é da cor café Não sei se dá pra ver aí, ó Acho que não vai focar Aqui tá escrito café Eu acho que é o tom mais escuro Que tem, né? Antigamente era muito difícil Encontrar uma base Nesse tom aqui, né? Que tem essa base Era muito difícil mesmo Mas hoje consegue encontrar Não só essa marca Mas como outras marcas E eu experimentei Uma vez esta marca aqui Aí eu gostei Né? Então aí eu sempre Estou usando ela E essa base aqui Ela também foi dica Lá do canal da Juliana É uma negra bem linda Que ela faz várias maquiagens Muitas de vocês falam Lílian, vai lá assistir a Juliana E eu assisto já, viu gente? Tanto aqui no Youtube Quanto lá no Instagram Ela dá várias dicas, sabe? Pra pele negra E essa base assim Ela é muito boa Eu gosto muito Tem que passar a base assim, né? Às vezes acabou passando assim Faz uma diferença enorme No meu rosto Essa base aqui Por causa das manchas, né? Então as manchas Praticamente Na hora que passa a base Some Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó É porque eu passei Uns pinguinhos aqui Mas às vezes nem parece Que tá de base Porque ela adere no rosto, né? Ó Com base Sem base Sem base Com base Eu gosto muito, gente E ela é Ela é muito boa As outras bases Antigamente quando eu passava Elas Não tinha esse tom assim Sabe? De aderir no rosto Às vezes Até um pouquinho a menos Assim Eu acho que dá certo No meu rosto também Mas esse daqui Dá super certo Super certo mesmo Uma base Depois de uma base Não quero guerra com ninguém, né? Peguei um lápis, gente Vou passar Aqui na sobrancelha Eu não sou muito boa Não, viu? Pra passar na sobrancelha Mas Já tem uma diferença, né? Eu não sei os desenhos Contornos, sabe? Certinho E eu sou uma pessoa Que eu não gosto muito Da sobrancelha Marcada Muita gente gosta Da sobrancelha marcada Eu não gosto, não Desenha Desenha Oh 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 Tchau. 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 Troquei de blusa, gente, coloquei essa blusa aqui. Ela tem uns brilhinhos, acho que eu não sei se vai dar pra ver. Umas lantejoula de brilho. Soltei meu cabelo. Então eu reformei o meu cabelo na frente, né? Que fica bem melhor. Fiz essa make. Ih, eu tô me sentindo linda com essas unhas. Meu Deus. Agora eu tenho uma unha. Unha do pé também feita. Feitinha. As crianças tá aqui, ó. Só observando. Kaique não teve aula hoje, né? E o Hendrik tá aqui. E aí, gente? Me diz aí. O que vocês acharam? Eu tirei um pouquinho do excesso do batom, né? Quando eu passei, tava bem... Bem mais, né? Agora tá assim. Tô me sentindo muito jovem e linda. Vou buscar as crianças assim. Linda. Samuel e Lourenço. Eu amei, gente. Pegar assim de mim. Vou tentar fazer isso mais vezes, né? Apesar de que é tudo tão corrido, sabe? Tudo tão... Tudo muito corrido, assim. Eu vou tentar fazer mais vezes. Imagina uma vez na semana a gente sentir linda, assim. Bonita, né? Soltar o cabelo. Ficar mais bonita. Passar maquiagem mais. É... Colocar a unha. Pintar. Ou pintar a unha, né? Eu tava pensando em pintar. Mas vocês viram que a minha unha, ela é bem pequena. Eu não tenho unha grande. E a unha postiça... Eu nem precisei cortar nada. É do tamanho que eu gosto, assim, ó. Bem pequena. Eu não gosto de unha postiça grande, não. Até eu ia cortar mais um pouquinho, sabe? Que eu gosto, assim, bem pequenininha mesmo. Não sou chegada a unhão, grandão. Essas coisas assim. Uma que eu não me acostumo. E outra acho que não vai dar certo, né? De eu ficar fazendo unha com unha muito grandona. Fazendo os afazeres, né? Daqui de casa. E tem que ficar mexendo com cola também. Essas coisas assim. Acho que não ia dar certo, não. Mas é isso, gente. Eu amei. Vou tirar umas fotos pra colocar de perfil, né? Ah! Olha o meu brinco. Olha o brinco. Este lado. Ou este lado. Que dúvida, né? Um beijão no coração, gente. De todas vocês. Ficam muito com Deus. Eu amei o resultado aqui. O cabelo, né? Faz toda a diferença também. Eu gostei muito. Vem cá, Caíque. Você gostou da mamãe? Você gostou? Gostei. Eu tô linda. Eu tô linda? Você gostou? Olha lá. Tá com o uniforme e tudo da escola. Mas teve aula hoje? Tá com a meia do Hendrick. Tá com a meia do Hendrick, né? Vamos guardar lá a meia do Hendrick. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um beijão no coração de todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah! Não esqueça, gente, de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Pra você que não é inscrito. Bora se inscrever, né? E também, se tiver opção, ripar o vídeo. Ripar esse vídeo aí. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.